Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Vou estar começando agora o quadro de faxina de final do ano aqui no canal. E como vocês estão conferindo, o primeiro cômodo que eu vou começar faxinando é o meu quarto. Eu tirei toda a roupa de cama, vim passando o aspirador, fui passando o aspirador no colchão, no chão, tudo que já dava pra passar eu já fui passando e eu fui arrastando os móveis, sim. É a única vez no ano que eu acabo arrastando é nessa faxina, que os móveis eles são pesados e eu não gosto de ficar arrastando porque eu tenho medo deles quebrarem, né? Então, é uma vez por ano só que eu faço isso. E eu aspirei a parede, gente, porque eu ainda não tinha pintado. Esse vídeo foi gravado antes da pintura da casa. E essa tinta que estava na parede, ela é de semibrilho e ela gruda muito, muito pó. Muito pó mesmo. Então, eu tirei o pó e depois, mais pra frente, vocês vão conferir que eu passei pano na parede. Pra terminar de tirar o pó que não saiu, porque a situação é bem crítica nessa parede aí antiga. E agora eu vou tirar... Eu erguei o colchão pra limpar debaixo do boxe e na hora que eu fui erguer, um pé do boxe quebrou. Ele já estava meio quebrado, só que ele terminou de quebrar. Como vocês podem conferir ele ali no chão, ó, quebrou e não teve jeito, né? Acabei chamando o Victor pra ver se ele conseguia colocar e tal, mas não teve jeito realmente. Depois, mais pra frente, vocês também vão conferir que o boxe acabou ficando sem a cama. Então, vamos lá. Enquanto ele estava olhando aí o boxe, eu fui tirando o pó de todos os itens que estavam aí na capiceira. Como eu já falo há bastante tempo no canal, móveis escuros mostram muito o pó. Gente, é incrível como mostra realmente muito o pó. Então, parece que atrai, né? Atrai, parece que é um limão de pó. E eu fui limpando aí tudo bonitinho. Como vocês podem conferir, ó, estava bem sujinho. Uns dias atrás tinha dado uma chuva de terra, né? Então, juntou isso daí tudo dentro de casa. Foi uma loucura, loucura mesmo. E enquanto eu estou limpando essa parte do quarto, o Victor, que estava limpando em cima do guarda-roupa. E como eu só filmei com o celular, então não vou conseguir ficar mostrando ele aí, filmando e tudo mais. Aí agora vocês podem conferir a hora que eu passei o pano na parede, pra ir ajudar na retirada do pó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Também aspirei o puff, fiz aquela limpeza que eu gosto de fazer no puff, no sofá, com uma misturinha, que já tem até vídeo aqui no canal. O Victor, ele tá olhando aí, ele tá medindo porque ele quer colocar um relógio acima dessa janela, né, então, é esse que ele tá vendo. E, enquanto isso, eu vou aí limpando tudo bonitinho o puff, depois eu vou limpar tudo, né, então, é uma faxina aí bem mais detalhadinha, né, da limpeza do nosso quarto. Aí, agora eu vou limpar a janela, né, que a janela aí é o que fica com a situação sempre mais crítica, né, porque é o primeiro item que tem pra entrada, assim, de casa, né. E essa janela, ela fica bem diferente com o quintal e pega o corredor, então, todo pó vai pra ela. Eu fui limpando com um paninho, né, com detergente, e essa janela que tem essas gradientes, elas são mais seguras, mas olha, pra limpar, são chatinhas, viu. São muito chatas pra limpar, tem que ter bastante paciência. E, pra enxaguar a janela, vocês vão conferir que eu utilizei uma garrafa PET de 2 litros e eu pluguei aí na ponta um regadorzinho que eu comprei na Shein. Eu pluguei aí que eu achei mais fácil pra enxaguar, enxagou super bem a janela, gostei bastante de usar dessa forma e o bom é que não molhou o chão, né, então, já ajudei bastante. E a água ficou tudo na janela mesmo e acabou saindo pra fora, lá pro lado do quintal. E a água ficou tudo na janela mesmo e acabou saindo pra fora, lá pro lado do quintal. E agora eu vou voltar aí com o box, né, a cama no lugar. E eu usei esse spray que é de limpeza de estofados, né, então, eu limpei a cama com ele e, gente, vocês não vão perceber aí, mas saiu até que muita sujeirinha, sabe, mesmo usando lençol, o colchão acaba manchando, né, então, valeu aí super a pena. E agora eu tô passando o pano nessa parte onde fica a cômoda e eu já vou vir com a cômoda de volta pro lugar. A Lili ficou passando pra lá e pra cá, né, como vocês podem conferir. E eu já vou aproveitar pra tirar o pó da cômoda, limpar item por item. Eu tirei o pó com álcool também, que aí já ajuda a desinfetar, né, então foi aquela boa limpeza que eu fiz aí no quarto mesmo, né. Realmente aquela faxina bem detalhada. Realmente aquela faxina bem detalhada. E agora é o resultado final. No final do quarto, falta a cortina que ela ainda estava lavando, né, então falta ela pra colocar e o quarto ficou bem limpinho, cheirosinho. E esse vídeo eu gravei antes, né, da pintura da casa, agora não está mais desse jeito. A cama eu troquei com a minha mãe, como eu já disse nos vlogs anteriores, né, então é só botar aí uns vídeos atrás que vocês vão conferir as mudanças que teve aqui em casa. E esse foi o primeiro vídeo do quadro de faxina de final do ano, eu resolvi gravar as partes e pouquinho, né, porque ficou bem detalhado mesmo e eu não quis cortar esses detalhados. Então eu achei melhor deixar separado o mesmo vídeo. E eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar essa faxina detalhada aí de final do ano e que inspire vocês a fazerem aí também na casa de vocês.